Fala meu povo, ae! Finalmente assistimos uma série que vocês recomendaram bastante nas últimas semanas, quer dizer, na última semana, que é a série Upload, do Prime Video. E eu vi muitas recomendações, inclusive vários sites, inclusive eu acho que virou até uma forma básica e simples de definir essa série, mas praticamente todo mundo que falou dela disse que é uma mistura de Black Mirror com The Good Place e de discordar ao longo do vídeo, então já se preparem para isso. Já se preparem para não ter tanto amor assim vindo de minha parte. É, eu acho, então, mas é complicado porque é muito pessoal a descrição dessa série porque é humor. Então, mas eu acho que a maioria das pessoas que definiu isso, tipo, alguém definiu isso no começo e aí todo mundo achou que essa era uma forma de chamar atenção e passou a repetir. Mas com a maior furada, porque cria uma expectativa que não é alcançada. Mas assim, de novo, expectativa é uma coisa pessoal e realidade também é uma coisa pessoal. Então, esse daqui vai ser a nossa, essa daqui, né, vai ser a nossa visão de Upload, série original do Prime Video, de 10 episódios de 40 e poucos minutos. Passa realmente muito rápido, você não sente que está assistindo. A série tem um ritmo de contação de história muito bom e realmente assim, você não sente, de fato, que você está vendo, né. Quando a gente observou que era 40 e tantos minutos, a gente ficou, caraca, parece série de 20 minutos, assim, é muito rapidinho. É bem rapidinho. E ela está disponível, então, no Prime Video, eu vou deixar o link do Prime Video aqui na descrição para quem ainda não tem. E vou aproveitar para deixar também o link do nosso review de Tales from the Loop, que é outra série de ficção científica do Prime Video, que a gente comentou recentemente aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui. Ah, e a gente fez um vídeo muito legal também, julgando o catálogo do Prime Video, que a gente passeou pelo catálogo e mostrou as funcionalidades. A gente entrou no site, Cris. Exato, também vou deixar esse link aqui na descrição para vocês assistirem, ficou muito divertido. Mas vamos lá. Upload é uma série que ela é dos mesmos criadores de The Office e de Parks and Recreation. Ou seja, dois conteúdos de humor. É, mas um humor que já é diferente do humor tradicional. Não é tipo sitcom, que você tem ali pessoas existindo de uma forma natural, sabe? É uma rotina meio que forçada para ser engraçada. E aí, eu, Cris, já não gosto muito desse tipo de comédia forçada. Uma comédia que você cria uma situação para que todo mundo ria e você já senta ali esperando rir. Eu não gosto. Então, você lembra que no penúltimo episódio eu falei assim, cara, essa série é britânica? É. Aí você falou, não, porque se passa em Nova York. Aí eu falei, ué, mas parece que os atores estão interpretando para parecer algo britânico. É. E sim, The Office, o original, né, é do Reino Unido. Então, mas eu acho que eles tentam pegar, a sensação que eu tenho é que The Office tentou em algum momento alcançar o humor de Monty Python, o The Office britânico. Ah, sim. E talvez lá, para a galera da Inglaterra, tenha alcançado. Para mim, nunca alcançou. Aí o The Office americano tentou alcançar o humor do The Office britânico, mas é diferente. Não, mas é diferente, eles não podiam fazer igual, eles precisavam fazer americanizado aquilo lá, entendeu? Então, eu já adianto, não tentaram, porque é completamente diferente a narrativa. É, o tom, exatamente, mas precisava ser, porque eles precisavam vingar nos Estados Unidos, e a gente sabe que não cola. O que é da Inglaterra, geralmente não cola nos Estados Unidos, porque o humor é completamente diferente. Sim. E Parks and Recreation meio que também, tem esse humor diferentão, assim, eu não curto. É, eu também não curto. Eu curto o humor idiota. Adoro The Office, mas eu não consigo gostar de Parks and Recreation. Mas, ok, Upload eu vejo que é uma série que surfa muito na onda da ficção científica que está acontecendo hoje em dia. Uma onda que teve sua porta aberta por Black Mirror, de novo, no mundo. E que, dentro dela ali, a gente teve o Westworld acontecendo, lembrando que Black Mirror começou em 2011. Então, tem muito tempo que Black Mirror abriu essa porta, mas demorou a engajar para outros streamings e televisão. Demorou mesmo. E aí, outras séries foram sendo criadas a partir disso. A Netflix tem inúmeras tentativas de séries de ficção científica que não funcionaram bem. Tentou, mas poucas conseguiram vingar de boa fé, assim, legal. É, a crítica caiu pesada, né? Pois é. E eu acho que outros streamings meio que seguem pelo mesmo caminho, porque é um tema que está em alta. Afinal de contas, a gente está vivendo uma outra era da tecnologia nesse momento no mundo. E eu acho que Upload entra um pouquinho nesse túnel aí da onda da ficção científica. Eu enxergo alguns problemas, para mim, bem evidentes ali de narrativa, e aí eu vou explicar ao longo do vídeo. Mas, eu acho que como uma experimentação do Prime Video, para entrar nesse mercado de fato, assim, da ficção científica, com vários conteúdos disponíveis, eu acho que é uma boa possibilidade, já que se tornou uma série popular. Então, está bom, assim, eu acho. Para quem curte Black Mirror, eu até fiz uma, enquanto estava assistindo, eu fiz uma comparação. Então, parece que eles pegaram o episódio do San Junipero, que é maravilhoso, um dos episódios mais enaltecidos de Black Mirror, e eles estenderam essa experiência com outra narrativa. Então, eu acho que eles misturaram um pouquinho o episódio do San Junipero, 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 não sei, com o Hang the DJ. É meio que uma mistura, porque tem a questão dos dates, tem umas coisas ali que puxa para o Hang the Beat, né? É, eles falam o tempo todo do algoritmo, né? É. O algoritmo, ele está sempre lendo seus gostos, suas vontades. E te entendendo. Eles até zoam o Facebook no momento da série, falando de, tipo, ah, você pode ir para o Facebook World, afinal de contas, eles estão estudando o que você gosta há muitos anos, já. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente está entrando num momento, assim, da criação de conteúdo, que tanto faz mesmo. É, mas é, tipo, muita marca unida. É, muita marca acontecendo ali. É, engraçado, né? Tipo, tem o, agora eu não vou lembrar dos nomes, mas, tipo, tem o AT&T&T. AT&T, é. E aí tem várias marcas que se unem. Mas é tudo de forma de sátira, né? É, é piada. Todas, eu acho que nesse sentido pode, sabe? É, tipo, existe uma liberdade de expressão de você julgar o que as empresas fazem. E está tudo bem dentro do entretenimento. Então, isso é visto como humor, que é tipo um humor ácido, um humor crítico, né? Exato. E aí não é o humor que geralmente me agrada, entendeu? Esse humor que fica precisando zoar as pessoas o tempo inteiro, ele não me agrada de fato. Mas, assim, a história de upload, para quem não viu e pode estar interessado e tudo mais, é basicamente uma realidade, e aí que vem a comparação de The Good Place, em que as pessoas morrem. A gente está falando ali do ano de 2033. Então, você suspende a sua descrença totalmente para aquela tecnologia, porque a gente ainda não chegou em 2033. Então, vai que. Vai que o mundo evolui para isso realmente. E aí você não questiona. Mas é um mundo em que você morre e você não morre. Você faz o upload da sua existência. Não é da sua consciência só. É da sua existência. Porque você continua evoluindo dentro desse universo virtual que você passa a viver. Então, você vai para o seu pós-vida. Só que a crítica vem na comercialização do pós-vida. Porque você continua monetizando. Essas empresas que são responsáveis por esses mundos de pós-vida, eles ainda monetizam sua existência lá. Que bizarro, né? Então, se você tem uma herança, tu torra a tua herança no pós-vida. E é muito bizarro, porque a nossa vida é toda monetizada. E a gente sempre pensa, a vida a gente não leva nada, né? A gente morre e acabou. Todos os seus bens ficam. Nessa realidade, não. Nessa realidade, é importante você não morrer pobre. É tipo os faraós que são enterrados junto com seus tesouros, né? É, exatamente. Pega muito nesse pezinho de questionamento de religião, ciência. Sempre fica nesses dois negocinhos, a ficção científica, tentando fazer a gente entrar em contradição o tempo inteiro. Mas é uma história muito interessante, que tem um personagem principal, que é o Nathan, que ele morre. Ele namora uma menina chamada Ingrid, que é filha do responsável por essa empresa, que cria esse universo do pós-vida. E aí existe um dilema moral acontecendo a partir de toda a história, porque ele conhece o Anjo, que é a Nora, que é a menina que trabalha nessa empresa e que faz meio que o suporte técnico dele. E eles se aproximam muito, de forma íntima. Tudo bom. E eu acho engraçado... Íntima à distância, aquele relacionamento virtual, né? Eu acho engraçado que o nome dessa relação é uma relação bio... Como é que é? Bio-upload. Ela é bio e ele é upload. Ah, não tinha prestado atenção nisso. É, eles falam que, tipo, é inadmissível uma relação bio-upload. Ai, eu falo bio-upload. É porque ela é bio e ele é upload. É. Mas, assim, é uma série que traz muitos questionamentos sobre a forma que a gente encara a tecnologia. Sobre lista de questionamentos, ele cumpre todos de uma ficção científica. Sim, então, a história é bem passada. É. Tipo, esse negócio da gente não sentir os episódios passarem... É muito bom. É muito incrível. Mas chega nos últimos dois episódios e ela despenca absurdamente. É. Tipo, é maravilhoso demais a história, tem investigação, a morte do cara é explicada... Eu acho que a parte da investigação demora um pouco a aparecer de verdade no roteiro. E aí, então, e aí eu sinto que eles sentiram a necessidade de trazer informações nos últimos dois episódios que não eram necessárias. É, foram só jogando um monte de informação. E, tipo, a série não tava preparada praquilo, não foi bem dirigido. Então, eu acho assim, são dez episódios. Até o sétimo episódio, a gente tava acompanhando uma narrativa. Isso. Que era da relação do Nathan com a Nora. O desenvolvimento dessa relação e as questões políticas, elas eram um segundo plano ali. Como a gente não tinha acesso às memórias dele, nem nada disso, era muito segundo plano. Uhum. De repente, nos episódios oito, nove e dez, eles surtaram na narrativa da investigação. E aí encontraram uma alternativa tecnologicamente justificável pra retornar as memórias, mas isso tanto faz como tanto fez. Tanto faz. Porque foi uma coisa muito rápida e meio que a gente já tava desconfiando do que tinha acontecido. Eles dão um poder absurdo, um poder de Deus, pro personagem principal, que não é utilizado. Não é utilizado. Eu acho que eles desenvolveram duas narrativas muito boas. Uma que trata da relação humana com aquele universo ali, e isso é muito legal. E outra que trata de uma série de ficção científica de investigação. Mas sabe o que me deu a impressão? O cara é um programador. Aham. Ah, e foi uma bosta isso também, dentro da história. E aí dão pra ele uma ferramenta para ver a programação de dentro do programa. Uhum. E isso sempre, cara, isso pra mim, quando a menina deu pra ele, eu falei, Caraca, esse cara virou um deus dentro do programa. É, virou. Ele mudou as cores da mesa de cabeceira. Aí ele muda, tipo, a mesa de cabeceira. Aí ele fica invisível e volta. Não, ele fica invisível para beijar a menina. É. Ele muda a cor da mesa de cabeceira pra ver se funciona. Aí depois ele, tipo, muda de lugar no programa, que isso é bom acompanhar. Muda de lugar no programa para um lugar que é mais restrito. E ele aceita a restrição, tendo na mão dele, tipo, a parada pra não ter restrição. É, e é muito louco, porque ele, a parte investigativa, é muito sobre ele ser um desenvolvedor que coloca essa empresa em perigo. Ah. Por conta das ideias dele e das criações dele. Então não faz sentido ele ter acesso de Deus dentro do próprio sistema e não ser bom pra ele mesmo. Ah. É, achei, assim, muito mal aproveitado esse plot. E ele, é maravilhoso esse plot dele, assim. Não, eu tive a impressão de que quem tava trabalhando ali não sabe pra que serve aquilo que eles criaram. Então, a sensação que eu fiquei é que foi um roteiro. Foi uma premissa muito bem elaborada. Foi. Porque, enfim, a série foi comprada e foi desenvolvida. Então, era uma premissa muito boa. Os atores são muito bons. Caraca, eu gostei de 100% do elenco dessa série. É verdade. A Nora, a chefe da Nora, a melhor amiga dela dentro do trabalho, até o Anjo 2 lá do Nathan, era muito bom. É. Todo mundo, todos os coadjuvantes, o vilãozinho esquisito do final que parecia aquele cara de Charlie's Angels lá, de As Ponteiras. Ah, sim, sim. De tão esquisito que era. Mas até ele era bom dentro daquela esquisitice daquele mundo. E aí, passou, por exemplo, coisas que eu fiquei vendo que eram plots incríveis e que ficaram super perdidos. Dentro desse mundo, existe um reality bizarro sobre bebês e suas babás. Uhum. Ok. Eles falaram disso, me chamou a atenção. É. Depois a menina foi pra Los Angeles e falou assim, ah, e ali é o parque dos bebês e as babás. Nossa, que legal. Aí elas ficaram cinco minutos imitando os bebês. É, bebê com botox. Bebê com botox. Aí depois ficou cinco minutos imitando os bebês. Depois cita os bebês de novo no final da série e... E não mostra nada. Tipo, não é um easter egg de nada, porque a gente nunca ouviu falar disso. É uma criação da série. Uhum. Então não existe nada no nosso imaginário. Mas eles também não mostraram nada pra corroborar com aquilo ali. Podia ter uma participação, sei lá, da mesma forma que ficou vendendo tortilha esquisita durante um episódio inteiro. Não podia ter tido uma ação de marketing do bebê botox dentro dessa realidade? Podia. Pra gente ver como é que funciona, sabe? Eu achei muitos elementos incríveis nessa série, mas praticamente todos mal aproveitados. A primeira vez que apareceu esse negócio de bebê botox, apareceu uma crítica social também, né? Sim. Mas, e aí, tipo, como a gente gosta de ver coisas de pessoas sofrendo, tipo... Uhum. Né? É um bebê com botox, então é um bebê com cara esticada. Mas podia ter sido bem aproveitado dentro da narrativa. É uma série que tem um visual muito legal. Ele intercala entre os mundos virtuais, que aí a série brinca com o que ela quer. Nova York e Los Angeles. Ela meio que permeia entre esses três ambientes e ela não explora. A família do Nathan, até agora não entendi direito o que eles são, porque a mãe dele vive reclamando de dinheiro. Mas no momento que ele insistiu, ela ajudou, mas com baixo orçamento. E aí depois ela sumiu e nunca mais a família dele apareceu. É. Ele tinha uma sobrinha. Mas isso é por causa dos dois últimos episódios. Pois é. Você concorda que até o sétimo episódio... A curva tava boa. Tava muito boa e aí eles mudaram a narrativa ali. Cara, algo aconteceu ali naquele final que não é compreensível, cara. E aí ele tinha uma sobrinha que era muito boa. Tipo... Ela era uma personagem rica. E ela tava permeando bem entre a relação dele e com a namorada que ele não gostava. Sim. Então, assim, tinha uma possibilidade gigantesca de crescimento do personagem da namorada. Que ele não gostava, tipo, mas não cresceu. É. E aí no final aconteceu... Lembra que eu te falei no primeiro episódio da namorada? Eu pensei que iria acontecer aquilo com a namorada no final. E aconteceu. A gente tá tentando não dar spoiler porque, por mais que a gente esteja reclamando, a série é muito boa. Ela é muito boa mesmo, sabe? Pois é. E assim, eu acho arriscado o jeito que eles decidiram terminar a série porque eles terminaram com o cliffhanger ali de segunda temporada. Ah. Não dá pra terminar aquilo e ser essa história. Tem que ter uma segunda temporada. E aí me preocupa séries que nesse momento em 2020, não pelo ano em si, mas por conta da quantidade de cancelamento de todos os streamings nos últimos anos, não continue, sabe? Que séries sejam canceladas por audiência e tudo mais. Então me preocupa muito que termine série desse jeito, deixando muita coisa pra resolver, sei lá quando. É um pouco desonesto. Eu acho, é. Porque se for cancelado, a gente não viu... Nunca vai ficar sabendo. Um final de história, tipo, eu te gasto nosso tempo ali naquela série, que é uma série muito boa, mas termina muito mal. Pois é. Eu não sei como eles vão fazer, eu gostei muito da série, eu queria ver uma continuação pra ver talvez as coisas se arrumando. Exato. Porque me incomodou muito, assim. Bagunçou demais. Eu tava tipo o Nathan, precisando de uma ferramenta pra cutucar a série e corrigir algumas coisas ali. Que tava me incomodando um pouquinho. Será que me parece? Só que é ridículo porque é boa. Será que me parece? Eu não consigo falar mal demais, porque é muito boa. Parece uma série que foi contratada pra ter 20 episódios. E aí na produção do sétimo episódio falaram, não vai poder ter 20, vai ter que ter 10. É muito estranho. Aí eles falaram, mas a gente já filmou 7. Agora tem que terminar. Termina com esses 3 aí. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, Prime Video, se eu posso te pedir alguma coisa, é renova e upload. Por favor. Porque a gente precisa saber se as coisas melhoram em termos de história, não é nem a narrativa. Porque pra mim quem tá morto pode continuar morto. E tem outra parada que me incomodou muito também, que é a relação da Nória com o Nathan. Primeiro, eu acho muito bizarro esse relacionamento virtual. Muito. Então, todas as vezes que tinha uma coisa forçada entre eles ali, até de sentimento, me incomodava bastante. E aí, eu tava ok com isso, até que ela no telefone, no último episódio com ele, falou a seguinte frase. Esse mundo, eu não me encaixo. Esse mundo que eu vivo, eu não me encaixo. E eu não consigo ficar bem aqui desde que minha mãe morreu. Aí eu pensei, ok, ela vai fazer o upload dela mesma. E vai fugir da vida real. Não. Não. Ela vai pra... Aquilo ali era o plot perfeito pra ela fazer o upload dela. E se terminasse com ela chegando e não a Ingrid, se terminasse assim, seria melhor. Porque a Ingrid não fez o menor sentido. Não. Pra mim, assim. A Ingrid faria todo sentido numa segunda temporada de continuar o plot dela de alguma forma e talvez ela começar fazendo o upload. E aí, na segunda temporada, ele ter as duas dentro do upload com ele. Caraca, ia ser muito legal. Isso seria sensacional. Mas eu achei uma escolha de roteiro fraquíssima. Colocar a Ingrid lá dentro e a Nora dizendo que, teoricamente, ela não se encaixa na nossa realidade. E continuando a nossa realidade. Sabe? Me incomoda. Mas é muito bom, né? Aí não seria legal, por exemplo, se a Nora fosse lá pra dentro. Aí ter esse... com a Ingrid. E aí ter esse problema deles três ali. Só que eles são pessoas que vão destruir o upload de dentro pra fora. Exato. Isso seria muito incrível. Uma coisa meio justiceira, sabe? Enfim, estou ansiosa pra segunda temporada porque eu preciso de uma solução coerente pra essa história. Exato. Porque tira da mão dessa pessoa aí que fez essa história do final porque cagou tudo. Não sei o que aconteceu com essa pessoa. Surtou. E outra parada. Não é Black Mirror. Não é The Good Place. É outra parada, gente. É outra coisa. Tem nada a ver. É a mesma coisa de eu dizer que toda sitcom é Friends. Não é, sabe? Sabe uma parada que me incomodou em todos os episódios? As partezinhas felizes dele lá na Casa do Lago. Ah, sim. Tipo, ele caminhando e olhando assim. Ele não é assim. Com aquela musiquinha. Tipo, ah, chato. Chato. Era chato. Chato. Ele precisava de mais movimento. Exato. Mas, olha só, ele tem movimento. Só que passaram alguns momentos dele... É que ali dentro do upload era chato. Ele é muito depressivo, o menino Nathan. Nossa. Mas, enfim, ele foi assassinado, né? Você compara que ele era depressivo sem motivo, porque ele esqueceu porque ele era depressivo? Sim. E aí não tem sentido ele ser depressivo? Sim. Ele curtia a vida doidada naquele lugar? É. É como se ele tivesse uma consciência pra série e uma consciência interna. E essas duas consciências não batessem. Uhum. E a gente tá aqui assistindo e a gente tá vendo que não tá batendo. Porque quem foi apresentado pra gente, o personagem dele apresentado pra gente em vida, era muito legal. Era muito legal. Era um cara muito, assim, tipo, agitado, divertido, papiado e não sei o que. Aí ele morreu. Entrou na parada que não tem limites. E aí ele fica travado. E aí ele se limita. Ah, outra crítica também que tem é o Google Car, né? Isso. Que eles falam o Google Car. É, ele fala o Google Car. Que não funciona. Então, funciona, só que acontece algo. Ele faz o que quer da sua vida. Enfim, comenta aí se você assistiu o Upload, nova série original do Prime Video. Deixando bem claro que a gente gostou da série. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. A gente quer mais temporada desse inferno dessa série. Mas a gente ficou muito chateado com o roteirista que... Não sei o que aconteceu com ele no final da série que ele surtou. É. Eu vou dar três coxinhas pro Upload. Porque eu acho que tem muito a melhorar. Mas é uma série com muito potencial, assim. Eu acho que se tiver a atenção correta, ela cresce muito. Ah, eu também. Deixando bem justa, assim. Não dá pra eu dar mais porque, pelo amor de Deus, gente. Que inferno aquele final. Pô, como é que eles conseguem derrubar uma série tão boa nos três episódios, gente? Caraca, cara. Tanto potencial. Comenta aí o que você achou dessa série. Pode discordar da gente. Fica à vontade. Nossa opinião não é razão absoluta de absolutamente nada. Então pode discordar. Pode concordar. Pode complementar. Enfim. A gente vai estar aqui lendo comentários de vocês. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Céu